Serra da Boa Esperança No coração de quem vai No coração de quem vem Serra da Boa Esperança Meu último bem Quarto levando saudades Saudades deixando Murchas caídas na serra Lá perto de Deus Ó minhas cegas A hora do adeus Vou embora Deixo a luz molhando teu no ar Adeus Levo na minha cantiga A imagem da serra Sei que Jesus não castiga Um poeta que era Nós os poetas erramos Por que limamos tão bem Os nossos olhos nos olhos De alguém que não vem Serra da Boa Esperança Serra da Boa Esperança Vou embora Vou embora Deixo a luz molhando teu no ar Adeus Deixo a luz Deixo a luz Deixo a luz Deixo a luz Entremo Deixo a luz O que é isso?